Galera, hoje eu tô aqui com o Lucas, eu sou o Lucas, ele é o Lucas, e a gente vai falar dos meus jogos favoritos. Número 3, adivinha qual é? Zelda. Mario Kart. Mario Kart tem cara vermelho, tem cara verde, tem cano verde, princesa com cabelo amarelo. E o segundo jogo favorito do Lucas é? O segundo jogo favorito de todos os jogos que existem é? Zelda. Overcooked 2. Tem comida, tem garçom, tem cozinheiro, tem moeda amarela. E o Zelda tem cabelo amarelo. Então o seu top 1 é Zelda. GTA. Eu tava esperando Zelda. GTA tem G, tem T, tem A, tem o San Andreas, tem o Vice City, GTA IV, Liberty City. E esse foi meu top 3 jogos favoritos. O que vocês acharam?